Então, vamos lá. Quais são os nichos que eu tenho para escolher? Olha para mim. Código de defesa do consumidor. Essa é a lei. Essa é a lei que vai te dar a possibilidade de trabalhar com bancos, que vai te dar a possibilidade de trabalhar com planos de saúde, que vai te dar a possibilidade de trabalhar com a lei geral de proteção de dados. Sem o CDC, você não vai caminhar adequadamente com a lei geral de proteção de dados. Ah, eu quero ser um DPO, eu quero fazer isso. Tem formação de DPO? Não existe faculdade de DPO. O MEC não criou uma estrutura ainda. Então, o que você tem que fazer para se tornar um DPO? Passo número um. Engula o código de defesa do consumidor. Quando tudo que eu estiver falando para você virar, até minhas piadas você já conhecer, aí você passa para cá. Aí fiquei muito bom na lei geral de proteção de dados. Beleza. Aí você vai dentro da lei geral, cuidar da implementação da lei geral de proteção de dados. Lá no meu treinamento, inclusive, separei três aulas exclusivas de implementação. Então, se você souber o CDC, souber a LGPD e souber implementar, você vai se tornar um DPO. Renato, vantagens de ser um DPO. Vantagens de ser um advogado que trabalha com consumidor e proteção de dados. Primeiro ponto, você vai ter muitos clientes. Então, você vai ter estabilidade. Tendo estabilidade, você vai ter o quê? Confiança. Renato, como é que eu vou ter confiança através da estabilidade? Eu provei para vocês que nós temos. Eu trouxe o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que mostrou que nós temos um milhão de advogados ativos e nós temos 20 milhões de empresas precisando de um DPO. Sendo que, olha o funil, olha o funil, olha o funil, olha o funil. Se 1% desses um milhão estivessem advogando especificamente com o CDC e com a LGPD, 1%, você teria 200 empresas. Só que eu acabei de provar, através de números, nós tínhamos cento e tantos mil inscritos para poder estar aqui. Ah, cento e tantos mil assistiram. Sete mil e poucos se inscreveram. Você faz parte de um, dois, quantos tem aí? 470? 460. Você está dentro de um dos 460. Então, pegue 460 advogados e distribua para 20 milhões de empresas. Agora, faz o seguinte, pegue todos os brasileiros que possuam dados. E aí, se você trabalhar com o direito do consumidor e a LGPD, você tem todos os brasileiros. Como é que você vai cobrar para todos os brasileiros? Pega uma demanda e cobra pequenininho por mês. Ah, Renato, não. Quero fazer um contrato de partido e quero cobrar muito mais. Quanto é que se cobra, em média, para ser um DPO de uma empresa? 25 mil reais. Renato, se eu tiver quatro empresas, se você souber fazer conta, se não souber, a gente manda para um perito. Será que vale a pena? Primeiro passo. Entre agora, no mundo da Lei Geral de Proteção de Dados e do Código de Defesa do Consumidor. Obrigado.